Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Allegro, a gente vai estar fazendo um joguinho diferente, vamos fazer o Tetris né, Tetris é um joguinho quebra-cabeça, a gente vai quebrar a cabeça para fazer ele aqui também, tem aqui uma imagem, aqui eu coloquei 5 sons né, para a gente fazer o jogo, eu deixei aqui o script padrão que a gente costuma usar. Para adiantar né, meu script bem pequenininho, primeiro a gente vai colar aqui as funções, vou colar para ir mais rápido, vou ficar digitando, são várias funções aqui, a gente vai dividir em várias tarefas, aqui vai ter a função de sair, o timer, girar o objeto, conferir né, controle, vamos criar as formas e apagar as linhas, vamos criar também aqui os nossos objetos né, são 3 objetos, de tipo partes, só vai ter dois parâmetros que é o X e o Y né, a posição deles, vai ser a parte A, vai ser um vetor de 4 peças, a parte B que vai ser uma cópia e a auxiliar né, que vai auxiliar aí na hora de transferir os dados. Vamos fazer um teste para testar a nossa janela, devia ter testado, belezinha, está funcionando, agora a gente vai mudar a dimensão da janela né, vou colar aqui, agora a gente vai estar utilizando variáveis constantes, e a gente já falou sobre isso, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, e agora eu vou mudar o comprimento da janela, vai ser de 700 por 300, às vezes pode não pegar no seu monitor, então é só mudar aqui ó, 400, 500, não vai fazer diferença, beleza? Temos ali o comprimento do objeto que é 25, é um quadrado né, 25 por 25, o número de partes que são 4, 20 linhas e 10 colunas, aqui embaixo a gente vai criar uma variável chamada grade, vai ser uma matriz de 20 por 10, vai guardar a posição das nossas peças, e aqui a gente vai colocar uma matriz que vai ser as nossas formas né, então vai ser bem simples de entender, aqui ó, vai de 0 a 7, se caso ele encontrar 1, 3, 5, 7, ele vai fazer a barra, 2, 4, 5, 7, ele vai fazer aqui o S né, simbolizando pelo S, 3, 5, 4 e 6, vai ser o Z e assim por diante, é só seguir aqui o mapinha, coisa bem simples né, para a gente ocupar espaço. Vamos colar aqui os nossos arquivos, vão ser os áudios né, intro, mover, linha, cair, virar, e tem os bitmaps, e a nossa fonte, vai ser fonte número 18 né, o tamanho dela, eu vou descomentar aqui a nossa imagem, é IMG né, um ponteirinho para IMG, deixa eu colocar aqui, faz um teste, tá aí a nossa janelinha, um pouquinho mais fina, fizemos um monte de coisa aqui, só mostramos a janela né, nós vamos continuar, aqui a nossa imagem, vai ter os bloquinhos, só a gente ir aumentando a janela, o WX, que a gente vai trocar de imagem né, a gente já fez isso várias vezes, então eu vou colar aqui, as imagens e os áudios né, o caminho deles, também o caminho da fonte, fonte 18, eu já ensinei como fazer, como criar a sua própria fonte né, no ar negro, vamos colar aqui o MaskedPleet, que vai exibir o nosso quadradinho né, que é IMG, vamos fazer um teste, para ver se ele aparece, está aí o nosso primeiro quadradinho, combinado, vai fazer as nossas figuras, aqui eu estou usando o valor 25, mas agora a gente vai trabalhar com constante, WDT né, que é o Widget, vai ser 25, é a mesma coisa, só que fica mais organizado né, ao invés de pôr número, a gente dá um nome para ele, testar aqui, funcionou do mesmo jeito, beleza, se eu adicionar, mais um comprimento, vou ter dois quadradinhos, duas peças, deixa eu voltar aqui, normal, ficou azul, se eu adicionar, mais um comprimento aqui, eu vou trocar de cor, ele vai pular ali para o roxo né, se eu adicionar mais um né, multiplicar por dois, tanto faz, eu vou pular para o próximo ali, que é o vermelho, e assim por diante, a gente pode estar controlando as cores, controlando o tamanho da, navegando aí, pelo nosso Masked Plate, vou mudar aqui, a velocidade para 80, e agora ao invés de mostrar a imagem aqui, a gente vai chamar uma função, que vai fazer isso para a gente, vai ser o Criar Forma, vamos adicionar aqui embaixo, colocando em sequência né, ela de tipo Void, não tem nenhum retorno, deixa eu chamar aqui, Criar Forma, na verdade, eu estou narrando aqui, porque eu já fiz o vídeo, é Criar Forma, já está errado ali né, depois eu vou corrigir, então beleza, ela vai funcionar da seguinte forma, a parte, ela vai estar recebendo, a nossa forma, dividido por dois ali, que vai ser, o lado esquerdo, ou o lado direito, deixa eu colocar aqui, a variável N Forma, que eu não criei né, então beleza, o resto da divisão por dois, vai ser, par, e o de baixo, vai ser o ímpar, vai ser, um lado, uma hora vai mostrar a esquerda, e vai mostrar o direito, aqui eu vou, utilizar o Masked Bleach, para exibir os nossos objetos, deixa eu, ajeitar aqui, que não é Criar Forma, é Cria Forma né, que nem eu falei lá, IMG, vamos fazer um teste, fazer um teste, para ver se funcionou, joia, já criou a nossa primeira forma aí, que é o I, é a posição 0, como a gente vê ali no mapa, agora eu vou colocar a posição 1, que é a segunda, mostrar o S, isso aí, 2, 4, 5, 7, vou mostrar a terceira, é só mudar o número da forma, que ela vai ficar se trocando, trocando os objetos, só seguir a sequência ali, 0, 1, 2, 3, etc, 7 por 4, 7 é o número de formas, e 4 são as pecinhas, vou mostrar aqui a última, que é o quadrado, e por enquanto é só isso aí, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado aí, até a próxima, a gente vai continuar fazendo esse tetras aqui, que é bem legal, valeu, valeu, valeu,